Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nessa semana teve um anúncio que a Anitta lançaria mais uma parceria, mais uma música inédita, chamado Quero Roomba, e pegou todo mundo surpresa, isso é um fato, mas agora a música já está aí lançada, tem até vídeo, nós vamos conferir agora Quero Roomba, que é uma parceria de Demeloflow e Kimbala e Anitta, tá? Não conheço os outros dois, mas vou ficar conhecendo agora e espero gostar também, ok? Então bora para a reação Olha, abriu ali com o Sample? Aquela música, gente? Rap das armas? Hum, então estou vendo que vai ter muitas referências do Brasil aí nessa música, né? Deixa eu ver se é isso mesmo Sem dúvidas, é isso mesmo Maravilhosa, né? Peraí, como assim? Nossa, tá linda Você viu ali, gente? Esse frame com o rosto da Anitta Pegou mal Este Este frame Olha, ela ficou bonita mesmo É uma música global, né? Tem muitos ritmos Me confundi um pouco Porque ele já mudou Confuso, gente Confuso Agora que eu tô vendo este clipe Eu tô lembrando O dia da gravação dele Que Anitta gravou na balada Na dança Psicoteca lá E eu achava que seria um clipe mais produzido Tá bem simples Tá tentando criar um background De história, mas não tô entendendo absolutamente nada Tá de sacanagem, né? Até essa espanha agora? Qual foi? Quando você fica mal na escola Você realmente quer ajudar ela a ter sucesso Que bom Então, gente Vamos analisar? Vamos Vamos falar da música primeiro Tudo foi novidade, né? O clipe e a música Mas vamos falar da música Que a princípio Eu analisei com mais atenção, né? É o seguinte A música Ela tem uma mistura de ritmos Bem interessante Não vou negar Que eu fiquei assim Entusiasmado Quando entrava uma partida diferente Fiquei curioso pelos ritmos Então Isso funcionou Porque se a intenção deles É fazer assim Mix mesmo E deixar as pessoas Curiosas Pra voltarem na música E escutar novamente Enfim Pesquisarem E se interarem mais Funcionou Mas não tenho certeza Se foi Da maneira correta Entendeu? Se foi bem executado Não sei Se tá mais perto De uma bagunça Do que um mix Ah Só sei que tem realmente Uma grande mistura Agora Já no clipe A gente tem Completamente o oposto Na música Eles tentaram trazer Vários ambientes ali No clipe Não teve Nada além Da balada ali Da pista de dança Eu achei um desperdício Porque poderiam ter Aproveitado Bem mais Aquele espaço Não achei que valorizaram ali A presença da Anitta Nem dos cantores Né? Do que envolvido Não acho Ficou muito confuso As pessoas ali Os populares Estavam no mesmo nível Deles Não teve uma Grande separação Eu sei que Ah Estão querendo representar Uma grande festa Uma grande bagunça Ali entre eles Mas Né? O clipe tem que haver Um destaque Tem que dar um destaque Para eles Né? Então no final de tudo Não deixa a gente Não deixa a gente Com aquela sensação De falar da Anitta A Anitta um pouquinho A Anitta realmente É um destaque Se o clipe Teve ali Alguns acertos Foi quando a Anitta Apareceu Além de estar Belíssima Muito bem produzida A parte dela Na música Também é um destaque O espanhol dela Sensacional Como sempre Não é novidade Porém as frases Em português Também Deixa a gente Bem excitado Assim Entendeu? Curioso Para ver mais Eu adoro esse momento Em que ela usa Um pouquinho Do português Um pouquinho Do espanhol Traz referências Da carreira Igual ela falou ali Várias frases Que a gente já conhece Então ficou bem bacana Essa parte Agora o conjunto final Não foi bem aproveitado Tá? Mas essas foram As minhas impressões Para que era o rumba Parece que foi uma música Ali bem despretensiosa Então Enfim Talvez eles não tivessem Mesmo a intenção De trabalhar Bastante Nesses esquisitos Para deixar O lançamento Mais refinado Provavelmente Muitos fãs gostaram E a gente vai Acabar Engolindo essa música No fim do dia E inserindo ela Aí nas nossas playlists Incluindo aí Nas outras músicas Espanhol Que a gente conhece Mas é isso E agora eu gostaria De saber também Da sua opinião O que você achou Se você gostou Se não gostou Conta aí nos comentários Tudo Para a gente continuar A conversa logo mais Ok? Então por hora é só Agradeço o seu acesso Um abraço E até o próximo